Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser a resenha da senhora Faber-Castell Eu vou fazer aqui com vocês uns experimentos no papel mauval de 300g matura Tem a grana fina, né? Então quer dizer que tem uma textura mais fininha Não é tão grossa e nem lisa Vai ser mais ou menos próxima com a resenha que eu já fiz com o da Reeves Que vocês podem ver aí em cima, vou deixar o vídeo linkado aí no cardzinho de cima E deixar o link aí embaixo também, tá? Se vocês não viram, eu já fiz uma análise da embalagem Procurando onde tá a informação dos pigmentos, o que ele fala e tudo mais Se você não viu, depois dá uma olhadinha nesse vídeo Porque ele é bem importante também pra complementar com essa resenha Então se você não é inscrito no Senhor Canal, se inscreva, já dá um curtir neste vídeo E fiquem apostas pra comentar todas as coisinhas que vocês quiserem aí nos comentários, tá bom? Então, bom, eu vou começar a fazer aquele teste que eu faço Que eu coloco com a tinta pura e depois eu puxo com água Eu vou fazer com todas as cores, exceto branco, porque vai ficar bem ruim de ver Eu lembro que eu tinha dito da outra análise que eu fiz Que as pastilhinhas da tinta da Faber-Castell eram bem sequinhas e tudo mais, né? Depois que você passa a água e ela seca Ela fica também parecendo um giz de lousa Fica bem poroso e aí ela fica cheia de furinho Igual aconteceu também no mesmo caso da Reeves E parece um giz de lousa, literalmente Sem contar que antes de você molhar a pastilha Ela lembra muito a superfície de um pancake Pra quem não sabe que pancake seria uma maquiagem bem mais grossa que base e pó E ela tem uma textura muito parecida com a aquarela seca Sem usar água nenhuma É igualzinho Não é oleosa É um pouquinho, mas não tanto E também não é tão pó, né? Mas quando você passa a água E depois ela seca, ela fica com uma aparência de pó Porque seu dedo fica tudo colorido E isso aqui é depois quando ela fica, né? Molhada e ela seca Então fica porosa logo quando seca E geralmente as aquarelas escolares têm essa textura, né? Meio porosa E é a característica das escolares mesmo serem assim As aquarelas estudantis e profissionais não têm essa característica porosa Elas são um pouquinho mais cremosas Como se fosse uma pasta de dente E mesmo que depois você passe água nelas As aquarelas estudantis, elas não ficam com bolinha Não fica com essa aparência meio seca de giz de lousa, sabe? Fica normal, fica cremosinha ainda Então é legal observar essas características físicas das tintas Porque é aí que a gente consegue só de bater o olho Saber se é uma aquarela escolar ou estudantil Mesmo que você tenha que olhar a composição na caixa e tudo mais Porque tem muitas embalagens de tintas escolares Que elas não indicam direito qual que são as composições delas Por isso que a gente tem que aprender a olhar a aparência física das tintas, tá? E também, mesmo que tenha algumas que indiquem a composição E meio que tá meio assim Uma informação muito meia boca ou pela metade É sempre bom a gente ir no site da empresa, né? Do fabricante E olhar justamente essas informações melhores Se também não tiver ou se tiver meia boca A gente tem que prestar atenção no aspecto físico da tinta Porque é aí que também vai acusar Então essa questão da gente entender e aprender melhor a olhar elas Também vai vir com prática Então esse aqui é o testezinho que eu faço Que vocês já estão acostumados a ver aqui pelo canal Eu vou deixar secando aqui atrás Pra poder fazer outros experimentos Que vai ser os quadradinhos da sobreposição O negocinho da expansão e da linha preta Que a gente vê se é opaco ou não Então, pra eu poder deixar secando aqui Eu vou usar a caneta brush da Sakura Da Micron Sakura Ela é a prova d'água Então você precisa usar uma caneta nanquim A prova d'água Porque se não for a prova d'água A prova d'água não vai funcionar Tá, então você tem que pintar aqui Uma fita bem preta E deixar secando Eu vou tentar fazer ela maior Pra poder caber todas as cores E aí eu vou deixar ela aqui secando bonitinho E eu vou fazer da expansão aqui com vocês Então, da expansão eu vou fazer aqui embaixo Eu vou pegar meu pincel Vou pegar água Vou molhar aqui a superfície do papel Já tá no máximo de zoom que eu consigo deixar aqui Eu vou depois mostrar pra vocês Quando ele estiver seco mais próximo Fica melhor pra entender também, tá? Então eu vou pegar aqui o laranja E vou pingar nessa superfície molhada aqui Logo que você bate o pincel na tinta Ou melhor, o pincel com a tinta Na superfície ele explode Mas depois ele para Ele fica puro, né? Ali no centro, em volta Dá uma ramificada Mas fica bem clarinho Geralmente isso aqui depois seca E fica simplesmente apagado Mas deu uma certa expansãozinha legal ali O ocre também deu Amarelo O amarelo ficou uma poça amarela Não sobressai igual as outras cores Que ficou puro e depois também ficou O verde ficou bem tímido O verde escuro O verde escuro também se comportou igual O preto Também Elas estão todas parecidas em relação a expandir O rosa ficou tímido também Mas ficou bem menos O vermelho O vermelho ficou bem grosso Não teve tanta força Para expandir O azul foi o mais pesado E que expandiu menos O azul escuro também Foi bem por cima E agora o marrom É Também, né Aqui foram todas as cores Que rolou na expansão, tá Então quando elas secarem Eu mostro para vocês melhor Como secou Como que ela reagiu Porque assim, né Como eu sempre menciono aqui no canal Às vezes A gente está enxergando Está vendo que a gente pintou de um jeito X E ela está funcionando bem De um jeito molhado Acontece Que muitas vezes Essas aquarelas Quando elas estão secas Elas viram completamente outra Parece que nem foi você Que pintou aquilo E é daí também Que muita gente fala Gente, mas eu fiz do jeito certo Por que que ela secou do jeito errado E aí muita gente também Vai achar que fez alguma coisa errada Vai se sentir culpada Vai falar Gente, o que eu estou fazendo de errado Para ela secar desse jeito Aí que a gente se engana, né A composição da tinta Também vai influenciar muito Em como que ela vai secar Porque isso influencia bastante E aí A gente tem que observar Tanto ela seca Quanto ela molhada Porque vai ter sim Bastante influência Em relação a isso Então eu vou fazer agora A faixinha preta aqui E eu vou colocar a tinta Nem tão grossa E nem tão diluída, né Tem que colocar o meio termo dos dois Para a gente poder entender Se ela é opaca ou não Esse fiozinho preto Ajuda a gente justamente Para saber Qual tinta que fica transparente Qual tinta que fica Opaca Então o que acontece Se a tinta ficar completa Se ela cobrir completamente O fundo preto É porque ela é opaca Se ela ficar transparente E a tinta preta Dessa linha Aparecer 100% É porque a nossa tinta É transparente Tá Então eu estou aqui Passando cada cor Num filetinho Justamente Para a gente testar E ver quem que vai ser Opaca Quem que não vai ser Como eu já sei a resposta Até mesmo sem testar Só por conta da Composição dela Eu já sei O que que vai dar, né Mas eu vou explicar Bonitinho para vocês Aí para frente Bom, preto Preto é preto, né Mas Tá passando aqui O rosa Ficou meio ralo Teve um comentário De um vídeo aí Que eu postei Que eu acho Não lembro se foi Da Faber Castell Ou da Reeves Teve uma pessoa Que comentou Que explicou melhor Eu não sabia direito O que era Eu achei bem bacana Que a pessoa me explicou Que a carga inativa Seria mais ou menos O mesmo composto Que você usa Em guache Que é o que deixa A aquarela Com fundo branco Uma coisa mais opaca Para deixar a cor Mais forte E faz todo sentido Se parar para pensar nisso Eu dei um google Na internet Aí para ver se Tinha mais informações Sobre Eu não achei Mas se entrar Dentro desse raciocínio Faz todo sentido Por isso que As aquarelas escolares Que falam Que tem carga inativa Na composição Tem aí Essa composição Do fundo branco Para deixar ela Mais forte E aí Acaba deixando Todas as tintas Opacas Quer ver? Eu vou dar uma olhada Vou buscar esse comentário Aqui Para poder ler Para vocês Enquanto isso Eu fiz aí Todas as cores No fiozinho Preto De longe Dá para saber Mais ou menos As que são opacas Que estão bem fortes Se você não ver A faixa preta Algumas Até que são Um pouquinho transparentes Mas a gente tem que ver Quando elas secarem Também Porque isso vai Influenciar bastante Aqui Carga inativa É igual A tinta guache branca Que é para tornar O fundo opaco E a cor Ficar mais forte É praticamente Como se fosse O funcionamento Da tinta guache branca É isso Super combina Com o processo Que eu estou Mencionando Então tá Eu vou deixar Essa galerinha Aqui secando no canto E essa galera Aqui secando no canto Que já deu para ver Que elas mudaram Quando eu estava Antes Está espalhando mais Está ficando Mais claro A galera Que ficava mais escura Aqui no centro Está simplesmente Começando a desbotar E é isso que eu falo Que é bom Opacidade Então eu vou fazer Alguns aqui Porque eu tenho espaço E eu tenho que aproveitar A folha E depois Nas outras folhas Eu faço a continuação Desses outros quadrados E aí enquanto seca Eu vou ver Nos outros estudos Como é que eles estão Para analisar com vocês Como é que eles ficaram secos E já mostrar O resultado próximo Para vocês Então eu pego Aqui a tinta Levemente Não grossa E não fina Eu vou fazer Vários quadrados Aqui Com várias cores Mas eu tenho que Deixar um certo espaço Para esses quadrados Quando eu for fazer A sobreposição Não invadir um no outro É claro que Esses experimentos Esses testes Individuais Que eu faço A gente Usa eles Mais de uma forma geral Para entender Como é que a nossa tinta Funciona E esses experimentos Em si Geralmente a gente Trabalha direto Com eles Nas pinturas Esses experimentos Mais bobinhos Que a gente faz É justamente Para entender Como é que a tinta Funciona De uma forma mais Prática Mais objetiva Direto na pintura É outra história Então tem muita coisa Que envolve Esses experimentos Dentro da pintura Então Para isso Eu vou precisar Fazer Um vídeo Só de pintura Mais pra frente Justamente Testando A Faber-Castell Com a senhora Pera Que vocês já conhecem Eu já vivo Explicando Nos vídeos Do porquê Que eu faço Essa pera Então assista As comparações Mais recentes Que vocês vão entender Porquê Que eu estou sempre Fazendo pintura Que tem a ver Com estudo De natureza morta Para quem trabalha Só com pintura Sabe Que fazer Estudo de natureza morta É muito mais simples E melhor Para quem está Estudando pintura E não desenho Bom Eu vou usar Esses espaços Aqui E eu acho Que aqui vai ficar Apertado ainda Mas fazer o que já foi Eu vou deixar Essa folha aqui No cantinho Secando E vou usar Essa outra Aqui Uma roll Um laranja Agora E eu vou pegar Outra folha Para poder fazer A continuação Senão eu vou apertar O amarelo ocre O verde claro O verde claro O senhor O senhor verde escuro Eu vou enfiar Aqui embaixo Quase E o preto E o preto Escuras A gente faz Várias misturas Com outras cores Da paleta Que a gente tem Que não precisa ser Um estouro De 12 18 38 E sei lá Quantas cores Que a gente nunca Usa tudo isso E a gente faz A mistura delas Entre si E daí a gente Chega num tom escuro Para fazer sombras E tudo mais A gente nunca usa Preto na aquarela E também Não usa nunca Branco A gente usa Aquarela Água pura E daí É o famoso Marketing Que adiciona as cores Preto e branco Que você podia estar Usando Com uma cor Que você mais usa Dentro do estojo Só que aí você vai Precisar comprar De novo Outra tinta Então isso é melhor Para a Marta Porque quanto mais Você compra Melhor E daí Esse é o rolê Das brancas E pretas Nas cores Mas isso Geralmente a gente Usa bastante Mais na tinta Guache E não Na aquarela Tá Explicando mais ou menos Por cima Eu lembro que eu acho Que eu falei Disso sobre Em relação a aquarela As cores na aquarela Para a teoria das cores Eu vou deixar linkado Aí em cima O vídeo para vocês Aqui em cima E aí eu especifico isso Muito mais No meu curso de aquarela Onde eu explico Uma introdução Para a aquarela Para a galera Que quer começar Na aquarela Entender sobre os pigmentos E tudo mais Enfim Eu vou deixar Isso daqui secando Eu vou dar uma olhada Aqui Ainda a galera Está meio seca Que tem pedaço ali Brilhante Eu quero testar Um negócio com vocês Que é muito Mas muito importante Na aquarela Não só na aquarela Mas com todas as tintas Em si E a gente precisa Muito entender Que isso é muito importante Que qualquer tinta Infelizmente Não vai servir Porque as limitações Começam a partir daqui E eu vou fazer o que? Eu vou misturar As cores primárias Que né Como eu sempre falo Aqui a gente não precisa Comprar um estojo inteiro A gente pode Só comprar as cores primárias Tem um vídeo Eu vou deixar aqui Para vocês Em cima Para vocês verem Na aquarela A gente usa umas cores Um pouquinho diferentes Mas é por questão De pigmentação E de quanto mais pura A aquarela é E tudo mais Então o que acontece As cores escolares As tintas escolares Como elas tem Uma pigmentação Totalmente diferente Dos pigmentos Naturais e sintéticos Que as aquarelas Estudantes e profissionais Tem Elas costumam usar corantes Então os corantes Se comportam diferente Dessas tintas Que tem pigmentos De verdade Na produção Na composição Delas Então muitas cores Vão ficar Bem diferentes Do que a gente Espera que aconteça Dentro da teoria Das cores Então se você Dá aula Para a criança E aí você fala Ah então Criança Ou então Querido Quando você mistura Vermelho com amarelo É para dar laranja Quando você mistura Azul com amarelo É para dar verde E quando você mistura Vermelho com azul É para dar roxo O que acontece É o que pega Bem nas cores Mais escuras Os corantes Não conseguem Não tem essa propriedade Eles não tem Tanta força Para desenvolver As cores reais Tá Então eu vou mostrar Isso para vocês Aqui no godê Na tampa Que é Onde a gente Mistura as cores Dentro do estojo Da aquarela As vezes o estojo Vem com tampa As vezes não Se não tiver Tampa Você pode usar Este godê Com tampa Que é legal Você colocar A tinta Esse fobisnaga Aqui E você mistura Aqui Tá Existe também Godês redondos Quadrados Só que sem tampa E vocês podem Também trabalhar Aí E aí quando você Comprar o estojo De aquarela Você já tem A tampinha Para usar de godê Tá Então eu estou Aqui com água pura E vou começar A fazer as misturas Das cores primárias As cores primárias São o que? Imagina que você não tem Essas cores aqui Você só tem Essas aqui Que são as iniciais O marrom aqui Não tá aqui Nem o branco Porque na aquarela A gente usa água pura Então Eu vou pegar Eu vou pegar aqui Vermelho Vou pegar o más Que eu posto De vermelho E colocar aqui No godê E até mesmo Quando a A tinta Depois começa A ressecar No godê A gente também Vai ter outras Questões Muito importantes Para prestar atenção Que vai ter influência No nosso Na nossa tinta Tá Então tá Tá tudo vermelho Aqui Deixa eu colocar Isso pra cá Então agora Eu vou pegar o amarelo Vermelho Mas amarelo Da laranja Vamos ver se funciona Tá funcionando Geralmente As cores mais claras Elas tem facilidade De dar a cor certa E outro detalhe Que acontece também Na Reeves Que eu tinha mencionado É que quando a pastilha É mais porosa Você tem que ficar Cavucando aqui Na tinta Pra tirar mais Pigmento E vir aqui Para as cerdas Eu não gosto De fazer isso Porque você fica Criando atrito Com o pincel E aí Quando a pastilha Não tem tanta facilidade Em soltar Essas tintas Você fica machucando O pincel E isso daí Vai fazendo com que O seu pincel Dure menos Porque você tá Machucando ele Então As aquarelas estudantis Só de você encostar Só de você Umedecer A pastilha Ou bisnaga A corzinha Da bisnaga Você já consegue Tirar um bom Tanto de Pigmento Então isso facilita Muito no processo De você não Machucar a cerda E aí As tintas Escolárias Que são mais Opacas São mais Foscas São mais Ressecadas Que elas tem Essa textura Essa A aparência física De giz de lousa Você tem que ficar Cavucando mais Com o pincel Pra conseguir Tirar a cor Só que elas não saem Com tanta facilidade Eu peguei aqui O ciano Que é o azulzinho Cor de piscina E vou colocar o amarelo Eu vou tentar Fazer o verde Ele deu o verde Mais limão O tom de azul Que é um pouco mais escuro Um pouco mais aberto Tanto faz Assim É sempre bom Testar também Porque geralmente As cores mais fechadas Tendem a ser As cores mais reais Ainda mais na aquarela Que são mais próximas Do real Ele vai dar um azul Mais fechado Um verde mais fechado Vai ser um verde Mais olívio Tentar Colocar mais amarelo Tá ficando verde Um pouquinho Oliva mais claro E aí você vai acrescentando Mais azul Mais amarelo Pra chegar no tom Que você quer Isso daí é dentro da telha das cores Tá Enfim Eu já fiz ali O laranja Que é o vermelho Mais amarelo Eu já fiz o verde Que é o amarelo Com azul E agora eu vou usar O azul com vermelho Pra tentar dar o roxo Fazer aqui Tô usando o azul royal Que é o azul mais escuro E vou usar o vermelho A cor primária Na real É magenta Mas a gente não tem magenta aqui A gente tem vermelho Ou esse rosa Que ficaria no meio termo Ali desse rosa Mas E aí o que que acontece A gente mistura aqui O azul com o vermelho Ele simplesmente dá um tom de marrom Ele não dá Um tom de roxo Ou violeta E isso que é o errado Tá vendo Não tá saindo Um tom de roxo Violeta Não tá saindo Tá meio acinzentado E aí O que é que erra Entende? E aí Não temos o tom certo E aí Me explica Como é que você vai ensinar isso Pra criança Que você tá dando aula Sabe? Teoria das cores É muito importante Porque a gente vai usar Cores Dependendo da profissão Da criança Lá na frente Ou não Pra gente aprender cor Pra gente descobrir Se alguma criança Adaltônica Também existe Pra criança entender melhor Como é que as cores São feitas E tudo mais E aí não dá A cor certa Dá uma cor muito Nada a ver aqui Tá vendo? Fica um marrom Meio acinzentado Querendo arruchear Mas não é de fato Vou tentar também Com as ociano Não vai dar Ele vai acinzentar Isso aqui Geralmente é o que acontece Com os cianos Vou pegar um pouco De vermelho E de novo Acinzentou E tá uma cor Nada a ver E tá uma cor Tenta colocar mais Se eu Não é o que acontece Fica amarronzado Fica amarronzado De novo E fica Amarronzado Mais indo Pra uma cor Mais quente Ele não fica roxo Ele fica acinzentado Tá vendo? Esse é um dos erros Da tinta escolar O corante Não tem força Suficiente Pra conseguir Criar As devidas cores Dentro da teoria Das cores Que seriam as misturas De cores Então Eu já peguei Os tons de azul Eu vou testar Com esse rosa Não vai ficar A cor mais fiel Da vida Mas vamos ver Se a cor alcança Então eu vou pegar Um rosa E misturar Com azul Aqui embaixo Se fosse De fato Magenta A gente conseguiria Um tom Mais arrocheado Mais fiel Dentro das teorias Das cores O azul Simplesmente Engoliu Rosa Tem que pegar Mais rosa Pra tentar Deixar Essa aqui Roxo É Agora ficou Um roxo Mais voltado Ali Tá vendo? Pro rosado Ele funciona Melhor Com rosa Mas a gente Não usa rosa Na teoria das cores A gente usa Vermelho E nos estúdios De aquarelo Escolar Não existe Magenta Então a gente Fica sempre No vermelho E uma coisa Muito importante Eu quero que vocês Vejam Olhando de longe Já dá pra ver Mas eu deixo Mais pra perto Pra vocês Enxergarem A tinta A tinta Tá simplesmente Se separando Tá se dissolvendo Enquanto na Reeves A tinta Voltava O que era Antes Voltava pro vermelho E voltava pro azul Ela se separava Ela não ficava misturada A tinta Da Faber Castell Ela tá simplesmente Se dissolvendo Ou seja Ela tá se Desfragmentando Ela tá cheia De vários pontinhos Aqui E tá separando A tinta inteira Não era pra acontecer isso Nenhuma tinta Deveria acontecer isso Na real E tá acontecendo isso Em todas as tintas Aqui na laranja E na verde Não estou vendo isso Ainda Tá Aqui na verde Eu já estou vendo também Mas na laranja Nessa verde Aqui não tem tanto Aqui nesse roxado Que eu fiz com rosa Tem bastante E aqui nessa lateral Também Aqui principalmente Então a gente já entende Que a composição E a qualidade Da tinta Muito se vem Em questão Disso daqui A gente vai enxergar Isso quando eu mostrar Um zoom pra vocês Quando elas secarem mais Isso aqui vai ficar Mais aparente ainda Tá bom Então O que acontece Aquarelas estudantis Não acontecem isso Elas não se separam Né Que nem aconteceu Na Reeves Que eu misturei oco Pra fazer o roxo Então foi vermelho E azul Simplesmente Ficou uma camada Vermelha Uma camada azul E uma camada misturada Que dava marrom Nada a ver As tintas escolares Têm essa capacidade Péssima De se separar Depois que se mistura Se isso já acontece Só pra misturar Uma cor Importante Da teoria das cores Como é que será Quando a gente vai Trabalhar com ela Dentro de uma pintura Não deveria acontecer isso Né Eu misturei Com esse aqui Né Eu vou misturar Com o ciano Aqui pra ver O que acontece Então esses são Os pequenos detalhes Que a gente tem que Prestar atenção Numa aquarela escolar Então é justamente Nessa mistura de cores Nas cores primárias Que a gente precisa Prestar atenção E ver que isso é Muito importante Que é justamente O que vai causar Limitação Que vai atrapalhar A gente nos estudos Tá Eu sei que Aquarela escolar É bem mais em conta Que uma aquarela estudantil E tudo mais Mas se você realmente Quer aprender A aquarela clássica Que é o que Aquarela Que a gente vai fazer Milhões de camadas Transparentes Em cima Você não quer apenas Brincar de colorido Que seria só Juntar água e tinta E aí falar Ah eu estou pintando Um desenho que eu fiz Pra não ter que ficar Demorando uma vida Com um lápis de cor Se você não vai fazer Esse tipo de coisa Se você quer estudar Aquarela Transparência Opacidade Como que ela vai reagir Em várias camadas Como que eu consigo fazer Sobreposições de elementos Sem que eles Sumam a camada de baixo Que é a senhora aquarela clássica Você não vai conseguir Você vai ter uma limitação Muito grande Com aquarelas escolares Tá Então Só com esses testes De misturar Os As cores né Os pigmentos Os corantes A gente já enxerga muito Que vai ter Muito problema Aqui pela frente Por causa disso Tá E ela é uma aquarela Totalmente opaca Ela não é 100% Transparente Ela quando seca Fica uma textura áspera Areienta e tudo mais Mas olha só que engraçado Eu tô deixando o negócio Descansar cada vez mais Aqui E esse roxo aqui do meio Tá começando a separar Igual a Reeves Eu tô vendo Uma camada Meio amarronzada E uma camada Azulada E uma que tá bem concentrada Aqui Que ainda é um pouco Da mistura Que a gente tinha Ali da tinta Mas mesmo se eu Me puxar aqui Com o pincel Ela tá com fundo azul Então o que que tá acontecendo O mesmo Que acontece na Reeves Eu vou mostrar mais perto Pra vocês aí Pra vocês entenderem Que eu tô falando Tá Só tô deixando Elas secarem mais Pra poder conseguir Mostrar melhor Porque é justamente Nessa fase Que seca Né Que a tinta Tá secando Que ela vai começar A ficar descansando Que ela vai Começar A se separar E mesmo que você Faça Essa mistura De cores Direto no papel Também Acontece Dela se separar Então Fica bem difícil De trabalhar Com uma aquarela Que não te ajuda Que não me ajuda A te ajudar Entendeu Isso é bem chato E uma coisa Que eu mencionei Também no outro vídeo É que a água Ela seca Ela seca A sua pintura Vai ficar Num tom Um pouco mais Quente Tá Então se você quer Um tom mais frio E você vai tentar Fazer um roxo Você vai Ter muita dificuldade Em fazer Misturas de tinta Com cores Mais frias Que são justamente As cores Mais grossas As cores Mais escuras Que são justamente A que dá Problema Pra gente fazer A mistura de cores Da teoria Então já estou Avisando Que isso vai Acontecer Já com as cores Mais claras A gente não tem Muito esse problema Que é muito mais Simples de fazer Mistura com elas Elas são um pouquinho Mais ralas Não tão densas Quanto as cores Mais escuras Isso daqui Você consegue Usar numa boa Tá Mas A aquarela escolar Como eu ainda estou Mencionando aqui Na resenha Não terminei ainda Ela vão ter Outras questões Que vai apertar Aqui mais pra frente Por conta da transparência E da opacidade Tá Aqui Nessa aquarela Ainda tem um pedacinho Meio molhado Mas já está Literalmente acontecendo O que está acontecendo No godê Só que ela aconteceu Aqui no papel Vou explicar melhor Pra vocês De perto Bom Aqui o rosa Já começou Estragando o rolo inteiro Eu passei A tinta pura Puxei com água O que eu puxei Com água Simplesmente Sumiu Evaporou Não tem Nada Dissolvido E clareado Aqui Simplesmente Apagou Muitas das Aquarelas escolares Tem esse costume Né Este hábito De justamente A parte Que você dissolve Na água Pra fazer o degradê Ele simplesmente Desbota Só me apaga E aí você Não existe Não tem Nada Claro Nada Clareado Aqui No tom de rosa Sem contar Que ele manchou E ele fica Esses pigmentos Separadinhos Igual eu mostrei Eu vou mostrar Pra vocês Ali no godê Quando a gente mistura As tintas Que tá descansando Ali E já tá Separando mais ainda Então isso acontece Aqui também Diretamente no papel Que não deveria acontecer Não sei se é Não sei se é porque O corante Não é bem Dissolvido Durante a Composição Durante a Fabricação Da tinta Eu tô dizendo Não sei se o corante É bem misturado Não sei se é da Própria Composição No corante Que eu acredito Que sim E também Porque ele Seja um corante Mais fraco E isso acontece Direto Aqui Nas outras tintas Tá acontecendo Praticamente A mesma coisa Só que aqui Em relação Aos tons Mais frios Os azuis Esse aqui É o azul ciano Esse aqui É o azul Cobalto Eles estão Super clarinhos Claríssimos Aqui embaixo Quando você faz O degradê da cor E as cores No geral Elas tem Esse padrão Só que O marrom Que ele conseguiu Fazer um pouco Mas praticamente Você coloca A tinta pura Aqui Ele já estagna Já faz um risco Né Da divisão Ali Quando você vai Puxar com a cor Com a água pura Pra fazer O clareamento Da cor E depois Ele clareia Ou ele some Né Mas Geralmente As cores A gente precisa Ter um meio Tom Né Tipo A cor mais escura O meio tom E a cor mais clara De uma forma Mais sutil De uma forma Mais É igual Quando a gente Esfumaça Maquiagem É a mesma coisa Só que as aquarelas Escolares Por conta Dos corantes Como isso já Aconteceu Também Lá na Reeves E na Coinor Principalmente Acontece isso Direto com a Coinor Fica 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 Uma parte Bem escura Da cor Bem cru Ali E quando você Puxa Ele dissolve Bem mais ou menos Bem meia boca Fica super clarinho Parece que só tem água pura Lá Que a tinta Não caminhou Junto E fica Fica essa marca Mas ele ainda Fica também Bem marcado E aí se eu quiser Clarear mais Ele também Some Porque ainda tem uma mancha Aqui que eu fiz Mais pra baixo Mas ele sumiu Ele desbotou E ele ficou mais Marcado aqui A tinta pura Mesmo Que deu uma Diluída ali Mas só isso O laranja Ele teve refluxo Por isso que fez Essa mancha aqui Ele ficou Um pouquinho mais escuro Mas ele já ficou Bem desbotado aqui E o máximo Que ele conseguiu Clarear Foi só até aqui E o resto Simplesmente sumiu Não existe Tinta aqui O mesmo Aconteceu Pro amarelo Que ficou puro Ficou marcado Aqui Ele deu uma Dissolvida Só até aqui Depois ele sumiu Tudo Nem existe O verde E os tons de verde Também O verde escuro Ele conseguiu Meio que fazer Um pouquinho Só Duma Dissolveu Assim bonitinho Aqui Depois apagou tudo E ficou novamente Aquela marca O verde Ficou Ficou loucamente Verde e leão Ficou a marca dele Ele deu uma Dissolvida Mas ficou Tipo Numa cor Só Não rolou O meio tom E um tom Mais claro E ficou assim Na expansão Como eu disse Que ia acontecer Um monte de cor Aqui Deu uma boa Desbotada Tá super mais claro O amarelo Tá quase sumindo Tá meio embaçado Também Não tá assim Nítido Né Geralmente Quando a gente faz Expansão Boa parte das tintas Elas costumam ficar Com uma cor Bem concentrada Aqui Que foi onde eu pinguei E aí depois ela começa A fazer Esfumaçar E começar a ampliar Né A explosão dela Acontece que Aquela pontinha Crua Pontinha É Grossa Né Da tinta Que eu pinguei Sumiu Ele deu uma dissolvida E aí depois ele espalhou No que ele espalhou Legal Ele sumaçou Mas depois ele começa A sumir Ele fica super muito Embaçado E perde o contraste dele Algumas cores Tipo o amarelo Mesmo que o amarelo Esteja apagado O verde E o laranja Eles ficaram mega neon E eles não são tão neon assim Porque ficou Não sei O preto Acinzentou Literalmente Nem parece que é preto O azul foi o único Que ficou forte Contrastante Que ele não deu Uma desbotada O rosa virou Quase um rosa bebê Porque super ficou apagado Este Acho que era o amarelo Ocre Esse aqui Esse aqui também Sumiu Deu uma boa desbotada Esfumaçou geral Mas não ficou assim Tão Espontâneo Né Porque ele perdeu A cor Com o desabrochar Da tinta Né E aí Isso não é tão interessante Porque não é tão fácil Tão legal De criar manchas Sobrepostas Ainda assim Elas vão apagar Elas tiveram Uma expansão legal Tiveram Mas elas vão pecar Na relação De perder a cor De ficar desbotada De às vezes Umas cores Que não são Mas ficaram neons E aí não faz muito sentido Tá Eu assim No geral Achei bonitinho Assim Até as expansões Mas eu não gostei Porque mudou A cor De muitas Algumas apagaram E se eu fosse brincar De sobreposição Com essas explosões De mancha Não ia dar muito certo Tá E aqui A gente já entende Que a tinta Da Faber Castell Não tem Nada De transparência Ela parece Um guachizão Porque ela é Totalmente opaca E grossa Tá vendo Ela cobre Literalmente O preto Por mais que você Dissolva Tenta fazer Ele clara E não adianta Ele vai ser Uma tinta Escura Que tem a ver Com aquela relação Lá da carga inativa Que o mocinho Disse aí No comentário De um vídeo Que eu fiz Que eu não lembro mais Qual é que eu li Para vocês Então até o preto Mesmo Ele é super Opaco Ele é super grosso Parece um guache Olha ele ali em cima Da linha preta Tá vendo Então todos eles Ficaram cobrindo 100% A linha preta Que é a prova D'água E aí a gente vê Que a tinta É literalmente Opaca Não existe Transparência Neste Ambiente E esse aqui Ainda são os quadrados Que eu vou fazer As próximas camadas Com vocês Para a gente entender Se a mesma cor Sobreposa Na outra Ainda é Transparente Se é opaca E se quando eu passar O pincel A camada de baixo Vai sair também Tá Mas antes que eu volte Para fazer esses quadrados Eu vou mostrar Para vocês O godê Aqui Como é que ficou De perto Eu não mexi mais No godê Depois que eu brinquei Lá com a tinta Para mostrar Para vocês E a tinta Por incrível que pareça Ela começa a voltar Sabe Ela meio que repele E aí ela Não continua misturada O que é bem estranho A tinta verde E a tinta laranja Elas estão normal Tá Aqui Em volta desse verde Ela está criando Uma borda amarelada Aqui ó Tá vendo Isso daí Quer dizer Que a tinta Tá querendo Se soltar Uma da outra Para voltar O que ela era Inicialmente E que não Devia acontecer Esse tom de verde Aqui ó Ele tá De novo Se separando Ó Vários pigmentinhos Pontadinhos Sabe Uns pontinhos É a tinta ali Se soltando E fazendo Aquela caca Que ela Tá começando A se soltar Ela tá começando Não ser ela Misturada Mas tá voltando A tinta original Que era antes Que era um azul E um amarelo E aí acontece isso E a pior Calma que piora Aqui nessa tinta Que era pra ser roxa Tá tendo Tudo junto E misturado A gente tem aqui Uma camada azul Uma camada meio Um marrom Querendo arrochear Mas com fundo rosa E vários pontinhos Que não Que não deveria Acontecer isso Sabe Quando a gente Tá na praia E a areia Fica com Vários tonalidades De pontinhos Diferentes Porque é Pedacinhos De outros lugares Que vem Concha e tudo mais Então Tá parecendo isso Então tem muito pontinho Aqui Que acho que é das tintas Que não se misturam Direito E aí elas começam A se separar E fica Essa melequinha Aqui Tá vendo E aí quando você mistura De novo com a água Parece que elas se misturam Mas certeza Vai dar um tempo Que elas vão se separar Tudo de novo E aqui Tem um fundo Muito azulado Ali Que era do Vermelho E do azul Que eu tentei misturar Pra dar roxo E ela tá Simplesmente Separando Tem um pouco Aqui do vermelho Nesse canto Aqui Que tá levemente Amarronsado E aqui tá Puramente azul Eu vou passar o pincel Levemente úmido Pra ver o que que acontece Ó Se você fizer isso Ela mistura E fica meio arroxeado Meio marronzado Mas no fundo Ainda tem ainda Uma base de azul Que não foi dissolvida Direito E não deve Acontecer isso Tá tudo muito errado Nessa tinta aqui Nem acreditava Que era tanto assim E aí se você mistura Ele volta ao normal Mas quando a tinta seca Não deveria acontecer isso Não deveria acontecer isso E aqui também De novo Ó Os vários pontinhos Porque a tinta seca E começa a separar Tem um tom Meio azulado Meio cinzentado Aqui E ainda tem um contorno Avermelhado E marronzado E marronzado Porque é Das duas cores Que a gente misturou Ali na hora Que vocês viram Aqui já tem o ciano Completamente separado E aqui o rosa Que ficou um pouquinho Misturado com o ciano Mas ainda tá Cem por cento Separadão E os vários pontinhos Que ficou Durante a secura Da tinta Nesse processo De secagem Ele começou a separar E ficou essa caca Cheia de ponto Negócio meio grosso Que é o corante Não sabe Sei lá Se dissolver Não é possível Acho que é isso E aqui Nem tanto Tem uns pontinhos Aqui por cima Onde se dá pra ver Dá pra ver bem pouco Né Mas fica uma parte grossa Uma coisa meio Plastificada ali Porque ele tem Uma pegada Meio plastificada Que é a característica Física das aquarelas Escolares E fica com esses pontinhos Essas camadas De cores diferentes Sobressaindo aí E aí Se a gente passa De novo o pincel Ele dá aquela misturada Mas você ainda vê Uma base Meio azulada Com uma base Meio esvermelhada Que era por conta Da tentativa De misturar As cores Pra tentar Dar uma cor Que era pra ser O roxo Mas tá um vinho Meio rosado Que não dá pra entender Por que que fica Essa cor Então isso aqui Em relação As misturas Das cores A teoria das cores Que é importantíssimo A tinta Conseguir fazer E a gente Tá vendo Que a aquarela Escolar Não consegue Misturar direito As cores Fica bem limitante E quando ela seca Ela começa A dissolver Começa a desfragmentar E simplesmente Fica perdendo A mistura Eu misturei Aquela hora Ela já tá voltando Pros pontinhos Dela de novo Tá vendo Tem de novo Fundo azul E um fundo Levemente rosado Aí vermelhado Marrom Sei lá Por cima E tá de novo Separando A camada Que a gente misturou Pra poder fazer A cor Da teoria das cores Então isso daqui É o que acontece Com as cores De uma aquarela Escolar Outra coisa Que eu queria mostrar Pra vocês É como é que a tinta Fica da pastilha Quando a gente molha Tá vendo Ela fica meio grossa Parece um choco Sabe chocolate Quando derrete É igualzinho Quando você passa o dedo Mas depois Quando ela seca Ela fica totalmente Porosa Tá Nem parece Que ela tava assim Meio gosmentinha Tá Então por isso Que eu falei Que ela parece bastante A maquiagem pancake Porque é literalmente Como a textura dela Aparenta Tá Tipo Ela lembra também Quando tá bem seca De longe Que você não vai passar o dedo Parece muito maquiagem Tipo base Pó compacto Tudo mais Mas de fato Quando você passa a mão Quando ela tá 100% seca Ela parece literalmente Um pancake Tá E isso daí Geralmente não é a textura Que uma aquarela Estudantil Ou profissional Deveria ficar Lembrando que tem Muitas aquarelas Escolares Que na embalagem Fala Que é pra uso Profissional E daí Eu faço a comparação Uma aquarela Profissional Nunca vai ter Essa aparência De pó compacto De base De pancake Tá Elas sempre vão ter Um aspecto Mais cremoso Mais pasta de dente Tá bom Então eu vou fazer Aqui os quadradinhos Pra gente dar Continuidade A nossa resenha Só de passar o pincel A camada de baixo Tá saindo um pouco Que não deveria sair É aquela coisa A aquarela escolar Ela tem Essa Essa textura Áspera O que faz com que O pincel Quando a gente Passe nele Ele vai ter atrito Tendo atrito Não tem como A tinta vai sair E também O papel Aqui no caso Amonval Mesmo sendo 100% Celulose Não sendo Algodão Que pra qualquer Pessoa que tá Iniciando Não precisa Comprar Aquarela Não precisa Comprar papel De algodão Papel Celulose Sempre fixa As tintas Pra qualquer Tinta que você Usa Ele tem Desenvolvido Isso no processo Que ele é Fabricado No processo Da colagem Da fibra Do papel E depois Me falar Nos comentários Que Ah Mas isso é Porque você Não tá usando Papel 100% Algodão Não Isso não Vai influenciar Porque até Papel Celulose Ele é Feito Pra tinta Não Desafixar O que também A gente precisa Entender Que a tinta Precisa Fixar No papel Isso é Uma característica Dela Tá Como eu estou Usando Papel 100% Celulose Do Monval Que é uma Linha estudantil Ele não Vai Ter Essa característica De Ah Ele não Tem Como a tinta Fixar Porque No próprio Fabricação Do papel Ele foi Desenvolvido Pra isso Então Aqui A questão Não vai ser A característica Do papel Mas sim Da tinta Se o papel Já vem Com essa Característica Pra tinta Ajudar A conseguir Se fixar Então O problema É que a gente Pode ter Por conta Da tinta Que também Não se fixa No papel Tá A Faber Castel Ela sai Um pouco Menos Que a Pentel Se a gente For comparar Mas ela Não deveria Sair Durante A pincelada Então Vou fazer Aqui Vermelho E eu tô Pincelando Normal Justamente Pra ver Se é Até Às vezes Pode ser A pincelada Mas A tinta Não deveria Sair Entende É a característica Da tinta Porque se o papel Já é Trabalhado Justamente Pra que a tinta Tenha Uma melhor Aderência Ela consiga Ser absorvida Pelo papel E tudo mais Porque então Que a tinta Não tá funcionando Se o papel Já é fabricado Justamente Pra isso A gente tem Então Que levar Em consideração Que a tinta Não tá Conseguindo Fixar Direito No papel Eu Tava pintando Todas elas Aqui Aí a Bateria Acabou E aí É isso E eu Vou pintar Agora A terceira Camada Desses Aqui E ó Olhando Já pelo Que secou Dá pra ver Ainda um pouquinho De transparência Mas dá pra ver Que a tinta Tá grossa Tá Por mais Que eu Dilua Na água Pura O negócio Não clareia E se clareia Ele some Que nem vocês viram Lá na senhora Transparência Né Então Estou aqui De novo Com a senhora Água Transparente Vou aqui Fazer de novo A terceira camada Mais transparente Depois deixa secar E a gente conversa De novo Tá A camada de baixo Quando eu passo Com o pincel Tem algumas cores Aqui Que não sai Ela clareia Mais ainda Só de passar o pincel Porque eu vejo Ela um pouco Mais branca Mais clara Do que o normal Mas como a tinta É grossa Parece que não sai 100% Como acontece Com a Pentel E até um pouquinho Com a Reeves E lá no meu curso Online Eu faço Esses experimentos Que eu já faço Aqui pelo canal Mas eu explico Bem mais aprofundado Por que Que a gente tem que fazer Com o que a gente entende Melhor do porquê Que a tinta É ou não Escolar Estudante Ou profissional No que que eles ajudam E tudo mais Então o conteúdo Aqui do canal É bem mais simplificado E bem mais resumido Justamente Pra não ficar Vídeos imensos E eu não Ter que explicar Tudo Porque existe O curso Da Acu de Aquarela Né Pra isso E aí lá Tem Mais de 12 horas Só de aula Comigo Falando na orelha De vocês Ensinando Aquarela Que é a coisa Que eu mais gosto De fazer E de explicar Muito gostoso Que eu mais gosto Que eu mais gosto Que eu mais gosto Que eu mais gosto De fazer E de explicar Que eu mais gosto De fazer E de explicar Tchau, tchau. Eu vou então deixar essa galerinha secando, bem sequinho e daí a gente vem aqui conversar pra saber como é que eles ficaram no processo de secura deles e como que secaram, tá? E o estojo aqui, ó, ficou pior ainda em relação aos pontinhos e criou umas ramificações muito loucas aqui, principalmente, ó, tá vendo? E, né, aquela coisa, tá separando cada vez mais as cores aqui, fica aquele fundo azul e fundo rosa, fundo vermelho, mas não tem como controlar isso aqui, é da característica do corante da Faber-Castell. Oiê, voltei com o negócio tudo seco aqui, tem uns pedacinhos aqui que estão levemente brilhantes, mas tudo no geral tá seco, tá? Enfim, ó, no geral, essa aquarela aqui é bem opaca, a gente ainda enxerga levemente a transparência, né, com a... As formas dos quadrados ali embaixo, né, tem algumas partes que vão ser um pouquinho transparentes, tem umas que são grossas, tá? Tem umas que são opacas, né, mas no geral todas elas são opacas, esse verde aqui você mal enxerga direito lá embaixo, olhando aqui direto pro papel, tá bem grosso, tem pedaços do quadro que eu não enxergo, tipo aqui, tá bem... Você segue mais pela ilusão aqui, né, do... que vai ter uma continuidade ali do traço, né, mas se você olhar aqui direto você não enxerga 100%. Aqui também não, a tinta ficou super grossa pela adição das cores e aqui você enxerga, mas ainda tá muito embaçado, né. O verde, que ele tá um pouco úmido aqui, mas ele ficou mega neon, ficou super estourado, ele ficou tudo opaco, você não enxerga direito a camada de baixo, essa última camada, se você olhar aqui de cima, né, pela adição, sumiu, você não enxerga a continuação dela, nem enxerga direito a barrinha dela, né. Aqui embaixo você até enxerga, mas tá muito pouco. O amarelo também foi outra cor que sumiu, você não vê direito uma continuação, ficou tudo chapado, essa aqui de baixo também você não enxerga onde que ela começa e onde ela termina, virou um amarelo, um amareluzão, né, não existe transparência aqui. Nesse ocre até que existe um pouquinho de transparência, mas nem tanto, boa parte dele tem bastante cores grossas, bem densas, então tem uma opacidade bem intensa aí, tá, só algumas partes aqui que tá transparente. E aquele preto lá, que a gente já viu que é um pouquinho transparente, deu pra enxergar ali as camadas, mas tá uma coisa bem opaca, bem dura. O laranja é uma cor também que ficou super opaca, super grossa. Você não enxerga direito as camadas de baixo, só as de cima, porque não é sobreposição. O marrom, ele tá levemente transparente, mas não tanto. A camada de baixo você enxerga um pouquinho, mas tá bem pouco. E aqui também você enxerga, mas tá uma cor assim bem opaca, bem grossa. E o azul royal tá meio neon, que é muito estranho isso. Ele tem um pouquinho ali de transparência, mas também nem tanta, né. Se eu for tentar enxergar essa camada aqui de baixo, eu enxergo até aqui, mas aqui sumiu. E aqui, que é a segunda camada, eu enxergo um pouquinho ali, entende? Mas aqui já sumiu também, tá um pouco molhado. Tá? Isso aqui, nessas cores. Por último, o azul ciano, ele parece, vou te falar que lembra um pouco o azul royal quando seca. Olha que coisa louca isso. Ele fica um pouco mais transparente. Você enxerga a camada de baixo, a camada do meio é de cima. Tá bem seco também a textura dele aqui, tá bem opaco. Tá áspero, né, ele fica meio areiento quando ele seca. O vermelho ficou umas manchas muito feias, não entendi o que rolou. Não ficou transparente nem opaco, ficou uma bagunça dos dois, sabe? Então, tipo, tem pedaço que você enxerga a camada transparente, tem pedaço que você não enxerga, tem umas manchas feias que se formou aqui, que a pincelada que eu fiz não era pra ter essas manchas, sabe? Mas deu. E o rosa, que eu borrei o dedão ali em cima, também teve essas manchas feias aí, que eu não entendi o que aconteceu. Ele é um pouco transparente, mas ela não consegue ser mais grossa que isso. Ela que eu achei que ia ficar transparente aqui na tinta, na linha preta, mas ficou bem grossa, então ela ainda é bem opaca, bem grossa, né? E ela tem essas falhas aí, que faz com essas manchas aí, que eu não faço a mínima ideia por que que isso acontece, que provavelmente é por conta do corante da fabricação que eles usam pra essa paleta aí de aquarela, tá? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Curte e se inscreve neste canal. Deixa aí nos comentários as observações de vocês. Vamos fazer tudo com respeito, sem sair na voadora me xingando porque não gostou da resenha, porque acha isso aqui, se você não gostou da resenha, não achou que as aquarelas são da melhor qualidade, reclama direto com a Faber-Castell e não comigo, porque eu não posso fazer nada. Eu só sou a professora de aquarela que tá colocando pra passar nos conhecimentos, só dou aula, só ensino aquarela, introdução de aquarela, só isso que eu faço. Da melhor forma possível, com um termo mais técnico, com um embasamento teórico mais profundo. Então, se você não gosta, não tem problema. Não precisa assistir meus vídeos e tudo mais, tá? Só não reclama comigo, porque eu não vou poder fazer nada por você. Se eu tivesse uma empresa e fabricasse tintas aquarela, eu ia tentar criar uma tinta que fosse o mais estudante possível, que não tivesse valores exorbitantes, como a gente vê que acontece aqui no Brasil, tá? Mas como eu não sou proprietária de nenhuma empresa, Faber-Castell, Senelier, Lucas ou qualquer coisa assim, eu não posso, não tenho controle sobre isso, tá bom, gente? Eu acho que é meio óbvio. Então, reclamem diretamente com a marca, com a fabricante, no caso dessa aqui, a Faber-Castell, tá? Peçam pra eles pra terem materiais com mais qualidade estudantil e profissional, que aí vocês vão ficar mais felizes, tá bom? E peçam pra eles baratearem também, porque eu também não controlo isso, vivemos em um mundo consumista e capitalista. Tudo bem? Então é isso, gente. Tchauzinho pra vocês.